Eu vou chegar hoje dando minhas gargalhadas em respeito a tal da quaresma que eu estou morrendo de medo. Salve, dona Mulamba. Boa noite. Seja bem-vinda para mais esse trabalho e obrigado pela oportunidade de mais essa conversa. Dona Mulamba, a senhora quer falar sobre a quaresma hoje, então, não é isso? Isso mesmo, São João. Bom, São João, é o seguinte, não desespero esse povo. Esse povo aí já foi sempre de criar essas mitologias em cima da data da quaresma, que os rexus estão soltos, que as mulheres estão casando, as mulheres ficam mais putas ainda e que começam a ver montando para cima, para baixo, de quinta para sexta. Que medo de uma quaresma, de uma quinta para sexta, que medo desesperado que eu tenho nessa quaresma. Minha filha, se tu é um bandista desenvolvido, por que fica dependendo do calendário de igreja católica? Igreja católica só serviu para perseguir. Agora, pior que igreja católica, são essas outras que vieram depois da igreja católica, que agora só vê pecado, vê a gente como se fosse demônio. Infelizmente, é uma verdade. Muitos desses aí, que estão sendo essas outras igrejas novinhas aí, que estão engatinhando aí, já estão achando. Acho que eles foram péssimos católicos e agora estão sendo péssimos cristãos, porque não estão fazendo o que tinha que fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Então, eles estão ajudando a criticar mais ainda e mais ainda e mais ainda. Eles próprios têm um mundo desesperado, não sei qual a razão, mas ao mesmo tempo é uma submissão à igreja e às tradições, não tem nada a ver isso com o fundamento, de chegar nos terreiros, de fechar os terreiros e cobrir com gato, com pano roxo, com pano branco e não pode trabalhar, é somente de uma forma muito discreta. Então, eu vou falar uma coisa para o senhor, o próprio Jesus não curava no sábado, que não era lícito fazer isso? Por que que o bandista não pode trabalhar, São João? Por que que um bandista não pode trabalhar? O bandista daqui a pouco está sendo a religião dos preguiçosos. e fica naquelas coisas de virado de ano, chega no dia 20 de dezembro, já quer comemorar fim de ano, então já vão fechar nossos terreiros. Aí volta só no dia 22 de janeiro, 20, 22 de janeiro, volta para os trabalhos. Chega no carnaval, fecha para o carnaval, acaba o carnaval, fecha para a quaresma. Não é o povo que está querendo trabalhar, não é a cara do Brasil. Enquanto estão fazendo isso com bandas, as outras igrejas não estão fechando nem um dia seus rituais. Então eu vou lhe falar uma coisa, e ainda falo que nessa época os demônios, Exu e Pombagira, ah, por favor, não me comparem, não me comparem. Ah, certo. Vamos diminuçar um pouco isso, dona Mulan. Primeira colocação que eu vou fazer. Graças a Deus, porque Exu e Pombagira nunca ficam presos, senão não sei o que seria da gente. A colocação de que os demônios estão soltos nessa época seria porque a consciência humana se deixa levar para o período de carnaval para dar vazão a tudo de negativo que ela tem, ou seria por uma questão mais espiritual? O que a senhora acha? O povo que fica com a consciência pesada das barbaridades que fez durante o carnaval, e agora fica colocando a culpa nos demônios, dizendo que os demônios são exteriores, mas são bem interiores. É verdade. São bem pessoais. Então, as bobagens que fez o carnaval, agora a culpa é do demônio. A culpa é da Pombagira. Ela deu com o rabo dela, mas a culpa é da Pombagira, viu? Então, a gente pode voltar àquela questão de que a conveniência reina, porque seria muito mais simples jogar a culpa em algo invisível, que eu posso acreditar ou não, do que assumir uma própria responsabilidade. São João, o senhor pode ver... Eu estou adorando te chamar de São João, o senhor não está nem percebendo. Eu vi engraçada hoje. Pode perceber que chega no sábado de Aleluia, o povo na quaresma fica desesperado para chegar esse dia, só para poder malhar o Judas. O ser humano tem uma necessidade de malhar, uma necessidade de condenar, uma necessidade de pisar, de execrar, de chutar o próximo, mas ele não se observa. Isso é verdade. Essa tendência de procurar pelo novo, procurar fantasma onde não tem, isso é coisa do cancioneiro desse povo. Quantos por cento de cristão que tem nesse mundo? Não sei precisar, senhora, mas que tem bastante, tem. Aos 30% do mundo. Então, o povo começa a falar, estou passando por uma situação pesada, estou passando por uma situação, estou percebendo que a atmosfera está ruim, estou tendo visão, estou tendo visagem, estou tendo miragem, corpo pesado. Aí o próprio espírito, o tal carnecista, que agora fala assim, os espíritos estão comunicando que estão soltos uma quantidade muito grande de espíritos pesados. Mas o que é isso? O que é isso? São Miguel Arcanjo abriu as porteiras para que os diabos saibam do inferno, façam o que quiser. O que é isso? Esse mesmo povo aqui que adora criticar os outros, adora falar mal dos outros, não é esse povo do Brasil que fala mal daqueles que falam a língua enralada, que trabalham todos... O Adoro, o Dr. Carrova, o que ele fala? É Rigi Luin, o dia que trabalha com as bruxas, essas coisas. Eles não comemoram um dia só, no final do dia, outubro. Aí já fala que eles estão errados, que eles ficam cultuando o diabo, que deixa os mortos escapar, que por um dia estão abrindo o portão do inferno, que lá estão errados, que não estão sendo cristãos. Mas ao mesmo tempo estão fazendo a mesma coisa aqui durante 40 dias. Lá faz um dia, aqui faz 40, mas errado é o outro. Durante 40 dias, esse povo fica bitolado, procurando pelo inhovo, procurando o chife, cabeça de cavalo, querendo enxergar. Você vai pelos interiores, você vê aí, de quinta para a sexta, eu estou aproveitando que eu já vi uma quinta para a sexta, eu queria ficar aqui até tarde para ver se vai acontecer. diz que fica escutando corrente que passa na vizinhança, principalmente o povo que mora de interior, que fica escutando as correntes, que escuta chamar seu nome três vezes, que se você responder, você vai ser levado. É tanta bobagem, é tanta bobagem, que você vê procissão de morto, que você vê mula-se-cabeça, que você vê lobisão, mexu mirim, mexua, mistura tudo. É uma palhaçada. A mediunidade é presente durante todos os dias do ano. Quem é médium vai ter facilidade de enxergar as coisas nessas épocas ou não. Não depende de calendário humano para enxergar as coisas. Mas é colocado na cabeça do povo e tem que se materializar que nessa época está solto, que o diabo está solto, o diabo está dentro, não está solto, está dentro de cada um, meu filho. Eu mesmo sou chamada de demônio. Não somente aqui, como várias igrejas aí. Lá sou chamado de demônio. E se eles soubessem qual a minha origem nesse trabalho, quando eu digo Maria Mulamba da Lixeira, eu dou muito motivo, eu tenho muita honra no trabalho que eu estou dando aqui. Porque meu trabalho é muito superior ao que estão pensando que eu faço por aí. Tem isso que eu fico fazendo o quê? Tentando a mulher para dar o rapo para o povo? Tem muito mais o que fazer. Fiz muito isso. Aliás, fizeram comida. Não que eu quisesse. Já contei minha história, vários sabem minha história aqui. E não é por acaso que eu uso o nome Maria Mulamba da Lixeira. Então, eu vou explicar, antes que comece a me delongar, Lixeira. O que é Lixeira, Sousão? A Lixeira é o lugar onde está o lixo do povo. É onde você tentar reciclar, tirar um pouco de qualidade, e não só ter efeito. Então, é isso aí que está acontecendo com a humanidade. Ah, eu não estava... Antes de continuar nesse assunto, eu já queria falar. 30% desse mundo deve ser cristão, né? Uma metade disso deve ser católico. Os católicos são os que ficam doidos. Agora, esses tal... Sabe-se, vejamzélicos? Esses vejamzélicos estão chegando agora e queremos fazer, botar o medo nessas terras desses países da América Latina que falam que o diabo passou. é uma necessidade do diabo. Ao ponto de ser do diabo que eu vou lhe contar. Cultuar uma religião, desculpa, mas seguir uma igreja, seguir um culto com medo e não por amor, eu já acho que é um erro começar por aí. Os cristãos de igreja secular nem sentem essa coisa. Os batistas, metodistas, igreja antiga, não tem nem problema nenhum com o diabo essas coisas. Mas eu vou te contar. É o povo. O povo pobre. O pobre que tem que ter medo do diabo. Bota na cabeça do pobre que o pobre é simples, aí ele bota na cabeça. Os cordeiros são o corpo do diabo. Não é só? Acabam fazendo o papel de lobo, sim, porque na hora de caçar, os outros, na hora de caçar e comemorar o conjunto desses caras sendo pisados, são eles que vão fazer. Então, eu vou falar que é culpa só o membro dos líderes, não, porque eles também têm consciência. Todo ser humano tem consciência. Você sente essa energia negativa, essa carga, esse peso, todo mundo sente isso. Isso é coisa para a gente pobre. Aí você vai em outros países. Não está acontecendo isso com o planeta? Ele pergunta alguma coisa. E os maçomãs? E os hindus? E os budistas? E esses outros países e outras religiões que são diferentes, que não têm nem nada a ver com o cristianismo, não estão sentindo nada. Que coincidência? Está vendo como é coisa do povo? Que bota na cabeça? O povo bota na cabeça, já envia sabe o quê? Um conceito de coletivo. Aí começa a ver visagem. Mas esse ano está demais. Eu estou sendo chamado toda hora na Terra para poder... Que se te coloque um pouco de juízo na cabeça do povo. As igrejas estão chamando... Essas igrejas, porque aquilo é igreja, aquilo é fazendor de louco, aquilo é um sumidor de consciência. Fica condenando e pombagilha, e chupa o pombagilha, e chupa como se eu fosse o demônio. Meu filho, eu vou te dizer qual é a minha origem agora, só para o senhor ter uma nítida noção do que seria a minha origem. Meu nome que lhe dou a Maria Mulambo da Lixeira. Você sabe de um certo caso, antes de ter a última ceia, que uma mulher foi e lavou os pés de um certo homem, depois, inclusive, enxugou com seus próprios cabelos, e passou, inclusive, aquele óleo de nardo, que era caríssimo. Sim, senhor. Eu sou a Maria Magdalena. Eu sou a Maria Magdalena. Essa... A palavra oriental deles, que acho que o senhor vem estar viajando, explicando essas coisas, é trapo, é mulambo. Quando esta mulher se colocou humildemente aos pés desse homem, ela limpou com os próprios cabelos os pés desse homem. Ah, mas foi chamada de impura. Mulher impura. É sempre a mulher que é impura. Então, ela se autodomina. Aliás, as pessoas a denominavam como se fosse um trapo, uma impura. E esta impura foi fazer isso aos pés dele, mas ela era a própria Maria Magdalena. Então, se o senhor não... Não era qualquer mulher que poderia tocar. Somente a mulher dele poderia fazer isso. Então, se o senhor não sabe, eu trabalho na linha de Maria Magdalena. Enquanto pensam... Enquanto pensam... Enquanto pensam... Que muitos santos... Eu detesto essa gente que fica falando assim, frente à ressurreição da carne. A remissão dos pecados. Essa comunhão de santos tem santos subindo e descendo o tempo todo, minha filha. E a linha de Maria Magdalena, que é muito conhecida pelo povo que cultuou a parte central do Brasil, sabe no público daqui que é Cimiromba. E a linha de Maria Magdalena tem muita pombagira que trabalha nessa linha para fazer resgate. Eu falo na verdade, falo na cara aqui, no bigode, embora não tenha bigode. Eu falo na cara que trabalha na linha de Maria Magdalena a injustiçada. E ela foi mulher de muita qualidade. Então, se o senhor não sabe, muitas outras mônadas, eu adoro essa palavra também, muitas outras mônadas. Se quem não entende o que é uma mônada, eu vou lhe ensinar. Sabe o que é um cacho de abelha? Você já viu, não é? Sim. Imagina que cada abelhinha naquela ali é uma alma. Todas iguaizinhas, todas sentem o mesmo cheiro, o mesmo gosto, fazem a mesma coisa, uma vida até sem graça da abelha, não é mesmo? Eu não queria que ela nascesse abelha, não. Esse é somente um exemplo. Se cada alma for uma abelhinha, dentro de cada caixa de abelha, é uma mônada central. E cada uma daquelas é um espírito que volta para aquele caixa de abelha. Então, eu sou uma das abelhinhas operárias que trabalha numa caixa de abelha que se chama Maria Magdalena. O senhor é assim? Entendeu? Perfeitamente. Então, é assim que funciona. Então, enquanto eu estou me chamando de puta, estou me chamando de lavadia, de trapo por aí, eu estou trabalhando no reserva, principalmente das mulheres, para trabalhar nesta purificação e conscientização. Enquanto ela teve a... Esta é uma das mulheres. Enquanto a Maria Magdalena foi lá e lavou o pé e se ensou o pé, se mexeu com o pé, mesmo assim foi chamado de puta. Por quê? Porque o homem é condena. O homem é podre. O homem é... Sabe por quê? O homem tem inveja na mulher. Isso aí chama... É pecado isso aí. Não comissar as coisas alheias é comissar o poder da mulher também. Então, ele joga para trás como se a mulher não fosse nada. Eu estava falando sobre outro assunto, mas eu estava meio perdedor desse. Mas, enfim, a quaresma é uma época em que você... Ah, o tempo todo procurando pelo e ovo. E a situação não é tão desesperadora. Os espíritos não estão soltos, vagando para perder as almas humanas. Não é um bando zumbi. Vamos parar com essa loucura? Vamos parar com essa doideira? Porque é um bando. Ela é muito nova. Então, vocês acabam pegando as qualidades de outras culturas. E a próxima que vocês têm é essa igreja católica. E o catolicismo, ele é muito cheio de cultura, muito cheio de folclore, muito cheio de bobagem. Muitas coisas. Tem gente que fala assim, quando vai passar o enterro da porta da casa, se for na época de quaresma, você olha pelo buraco da porta, vai ver o de fundo em cima do carro que telefonou o caixão. Ah, por favor. Mediabilidade pode se manifestar em qualquer momento, independente de qual é a sua. Então, nós vamos assim, não cobiçar as coisas alheias. Isso aí, o que as pessoas fazem, é justamente cobiçar a capacidade das mulheres de serem líderes. Isso aí eu estou falando como bobagem. mas parece, é uma loucura. O outro mandamento que é não desejar a mulher do próximo, nessa época, ficar colocando a culpa da puta aqui, que é a bobageira, então coloque na sua cabeça, não desejar o homem da próxima também. Não queira, tenha respeito ao compromisso, assumido pelos outros. Respeite os outros que estão passando. Dê importância à família. Respeite o matrimônio, se você não tem condições. Agora, quando faz coisa errada, é culpa de quem na puta? É culpa da bobageira que está mexendo com ela. Não levanta fácil testemunho, não usar a sua língua preta para falar mal dos outros. E falar mal de religião dos outros, inclusive a Umbanda, já é o meu recado para essas igrejinhas que estão nascendo, ainda estão nascendo. Porque a Umbanda tem 100 anos aqui nesse país, mas ela tem mais de 5 mil anos no astral. Então, enquanto está usando a sua língua preta, porque tem inveja da nossa espiritualidade aqui, os espíritos que estão trabalhando aqui são os mesmos que estão trabalhando lá. E a Kolei também, dentro do kardecismo, e o próprio kardecismo hoje está recebendo uma influência tão grande no pópulo, que ele acaba fazendo o quê? Começa a inventar. Aí começa a dizer que os espíritos do kardecismo estão avisando que estão sendo soltos os espíritos negativos do umbral. Por favor. Isso é coisa de médium louco. Isso é coisa de louco. Não é assim, meu filho. Não é assim. Existem momentos certos e energias, elas são todas como se fossem camadas. Cada um pode atravessar ou não esses portais, e esses portais estão muito bem fechados, e somente a mente humana consegue acessar esses portais. Portanto, a coisa não é escarcarada do jeito que está pensando. A minha própria vinda aqui, porque eu estou muito bom. Indo para alertar. Ah, sim. Antes que eu vá para mais um, essa questão de usar a língua preta para falar uma dos outros, para desmoralizar, tenha misericórdia para o próximo, pare de falar da religião do próximo, pare de achar que tem demônio espalhado para lá e para cá, porque o demônio está dentro de você. Essa coisa de não roubar, também se manda a mente para de não roubar, não roubar, não apropriar-se do que não é seu. e se você tem inveja da outra religião, isso você já está querendo roubar. Tem muita gente que pega até o culto da albanda, que usa muito sal grosso, eu tenho percebido. Aí, leva para a igreja, faz um tal de, nessa época de quaresma, fica imitando. Tudo que acontece dentro da albanda, eles querem imitar lá, mas o deles é santo, o nosso é demônio. Passa em cima do sal para poder purificar. Sabe o que ele faz com o sal? Pega esse sal e depois joga em cima da terra. Sabe o que faz com a terra? Falde a terra. Acaba com a terra, estraga a terra porque salva a terra. De que vale você fingir que está libertando os outros se você, na verdade, está destruindo o ambiente onde essas pessoas habitam? É hipocrisia, falsidade. É verdade. Por favor. Estou falando demais, não é, senhor João? Nada, dona Mulan, é sempre um prazer ouvir a senhora. Posso voltar um pouco atrás e depois eu sigo com o assunto da quaresma? Por favor. Dona Mulambo, uma dúvida agora quanto à questão de Maria Madalena. O que a senhora acha? Que ela, aconteceu isso, dela ter sido injustiçada da forma que ela é naquele tempo ou foi devido à colocação de Jesus como Deus, que ele não poderia ter tido uma mulher? O que a senhora acha? Foi naquela época que já acontecia com os discípulos e com ele ou foi o depois para que pudesse colocar Jesus de forma que ele não pudesse ser humanizado e sim endeusado, por assim dizer? Na época, ele não era Deus coisa nenhuma. Na época, ele era um homem especial. Ele era como se fosse mais um profeta que faz um milagre a mais e estava cheio de profetas fazendo isso. Só que ele era muito sábio e ele era casado com ela. Então, ela só entrava dentro dos lugares. Uma mulher só podia tocar o homem quando ele fosse dono de tempos assim. Então, ela só podia ter contato com o tal de rabi quando ele fosse, tivesse um matrimônio constituído com ela. Entendo. Quando ela fizesse isso diante do homem, ela era apedrejada, lapidada imediatamente. Portanto, ela foi respeitada naquela hora porque ela pertencia a ele e ele a ela. Somente a mulher dele poderia ter feito esse contato com ele. Outra coisa. Essa divinização que veio acontecendo com ele, com o tempo, esse preconceito que existe contra a mulher foi crescendo, crescendo, crescendo e ainda existe. Por isso que ainda muitas pessoas confundem Maria Madalena com prostituta. Ah, mas ela se arrependeu e o que é que ela fazia de errado? Qualquer mulher que fosse um pouco mais inteligente na época era considerada uma prostituta, meu filho. Qualquer mulher que fosse um pouco mais inteligente e tivesse a atitude e andasse do lado de um mestre era considerada por uma prostituta. De prostituta, ela não tinha dado a ver porque ela era rica, né, meu filho? Entendo. A galera tem a ver com Migdal. Migdal era a torre, a torre onde ela morava lá no lado de Tiberias. Verdade. Não seria interessante as probabilidades de olhar com nossa cultura como seria hoje se tivesse sido, não tivesse sido omitido dessa forma, talvez a mulher já tivesse mais condições como era na antiga Grécia o respeito à matriarca e nós teríamos, quem sabe, um mundo melhor com um comando dividido, não somente de homens numa sociedade tão machista, mas também com uma sociedade dividida entre um comando entre homens e mulheres, quem sabe o mundo não seria melhor hoje. Sociedades evoluídas, inclusive as pagãs, valorizam o macho e a fêmea, o homem e a mulher como centro da família, que é o ponto mais crucial que tem a ver com a conexão divina com o divino. O homem representa o Deus, a mulher representa a deusa, o Deus que vem do céu, a mulher que vem da terra. Isso é repetido em muitas religiões, especialmente no paganismo. Agora me vem com esse cristianismo que coloca somente essa tendência a homem, 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 homem. O povo que gosta de homem, o povo que gosta de homem, esses homens gostam de homem, a puta sou eu. A puta sou eu. Tá certo. É uma infelicidade essa constatação, mas realmente haveria uma, como eu posso dizer, uma possibilidade de um mundo melhor do que o que estamos vivendo hoje. Eu acredito dessa forma. São João, vou falar uma coisa para o senhor. A primeira coisa que eu, que me chamam de puta, né? Porque toda a população dizia que é puta, então eu vou dizer uma coisa. Não peque contra a castidade. E a castidade não significa se manter virgenzinho, não. É retirar o momento de paz de alguém. De repente, a pessoa está querendo manter o momento dela sem ter problemas. E eu te digo muito mais. Uma pessoa que procura o prazer a curto prazo vai ter o sofrimento a longo prazo. Portanto, respeite a pessoa. Isso é não pecar contra a castidade. A castidade é o momento de pureza que a pessoa tem, independente se já fez ou não o sexo. Então, tão importante nessa época que falam de carnaval. Porque hoje em dia é ao contrário. Tudo vira ao contrário. Antigamente, a mulher que fazia sexo era podre. Antes do casamento era lapidada. Hoje, a mulher que não faz é podre, lapidada. Por isso que é usado carnaval para isso. Para extravasar. E chega nessa quaresma, aí todo mundo vira santo. Os únicos que são demônios somos nossos pelo lado de cá. Estou pensando que a gente está morto, mas a gente está muito vivo, do lado de cá. Isso é verdade. Aí, fala aqui no outro mandamento. Eu me desculpe, São João, mas hoje eu vou falar tudo. Fique à vontade. E não matar. Não matar. O senhor sabe a quantidade de aborto que está acontecendo agora por causa desse carnaval que aconteceu? É isso, moço? Matar. Aborto, suicídio, homicídio. O que aconteceu mais agora foi agora durante esse carnaval. Eu não sei que a lei encontrou desse carnaval. A festa começou, lá na idade antiga dos romanos, agora chegou pra cá, o pessoal está querendo exagerar. Colocar pra fora tudo aquilo que realmente é. Mas veja bem, a partir do momento que você começa a prejudicar o outro, se fosse o veterinário, ele fala, ou trem. Começa a prejudicar o outro. E, neste caso, a evolução espiritual de outro, é neste momento que eu venho aqui. Parem com essa coisa de abortar, como se fosse uma fábrica. Parem com esse negócio de suicídio, de homicídio. Coloquem, isto é não matar, é mandar um tratamento básico pra uma sociedade pra frente. O que que está acontecendo, São João? Essa é a mensagem que eu estou trazendo aqui. Foi discutida na mesa o espiritual que estava com este médium. Isso, vocês já escutaram esses dias lá no mato, eu estou vindo aqui pra trazer pro povo pro lado urbano, que parece que o povo não entende. é este mundo estava sendo evoluído o suficiente pra partir pra um momento de ascensão. O que que aconteceu? As pessoas que estão começando a se tornar amadas estão perdidas, estão individualistas, estão sexualizadas, estão pensando em corpo, tanto no seu prazer, no seu sucesso, que estão deixando de evoluir na sua ascensão espiritual. E o que que acontece? Quem já ascendeu que está do lado de lá, sua amona que está subindo lá, que vou te dizer, que são bilhões de bônadas, bilhões de bônadas que estão deste planeta. E estão, essas bônadas que estavam preparadas pra ascender, agora estão tendo que descer na forma de índico que já tinha acabado, agora estão a botar mais uma quantidade de índico, mais uma quantidade de espíritos que já não tinham mais necessidade de reencarnar aqui, vão ter que... ... ... ... vocês vão acabar passando a era de estes. Faz o que? Há 60 anos, mais ou menos, 50 anos, para acabar essa era e vocês não vão cumprir, cumprir um ciclo. Aí vou falar assim, ah, mas Jesus falou que ia ficar até o fim dos tempos, e o final dos tempos é mais 50 anos, meu querido. Mais 50, não. eu creio que mais ou menos uns 100 anos. Uns 100 anos com essa evolução de consciência, então, para sair desse processo que nós entramos de sexualização, de não se importar, de... Dessa situação consciencial que nós estamos vivendo hoje, seria isso? Estão virando deandertais de novo, então, espiritualidade que estava evoluindo, eu tenho que involuir, descer para cá para tentar ajudar para levar vocês para cima. São os chamados imperiais. Sim, não soubente. Todos os tipos, não somente na Umbanda, mas de outras linhas de espiritualidade. Estamos tendo que voltar. Eu não, porque eu sou uma pobre faxineira, sou mulambo, não é mesmo? Eu sou somente uma prostituta, como dizem assim. Mas a mensagem que eu trago é bem forte. É verdade, toca. Dona Mulambo, e me diz uma coisa. Existem também os comentários que dizem que esse período são que as almas estão soltas, as almas negativas estão soltas e que os guardiões e guardiães deixam que elas fiquem agindo livremente. Isso é fato? Isso é coisa de crendice do canconeiro popular. Tem nada fazendo nada, não tem nada solto. A loucura está na cabeça das pessoas e elas estão e os urbandistas são os primeiros culpados que estão mantendo respeitando essa umbanda, se respeitando a igreja católica onde não há necessidade, não estão tocando seus tambores em respeito às igrejas católicas que continuam tocando seus sinos. Então, essa coisa de acreditar que os espíritos estão soltos, ninguém está solto, estão em cada um na sua, eu diria, o seu espaço etéreo separado. Existem véus que separam, portanto não tem essa coisa, daqui a pouco você não pode tomar um banho porque tem o espírito lá no azulejo te olhando. Daqui a pouco é assim, não é assim. Existem permissões para atravessar os seus momentos de comunicação e eu estou aqui o dia inteiro, contucando, 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 quero falar, quero falar, quero falar. Se o seu João Dão falasse comigo hoje, eu não ia deixar de dormir. eu vim correndo do trabalho para que pudéssemos ter essa conversa e que bom que está sendo uma ótima conversa do Anamulambo. Essa questão de pecar, estão pecando contra vocês mesmos, não é contra Deus. Quando vocês fazem aquela, vocês fazem a oração do credo, tão católicos, não é mesmo? Até um bandista a oração dele fala assim, o pai nosso, o café, e justamente o credo. Aí na hora de falar, não sabe o que falar. Creio no Espírito Santo? Eu também. Em muitos Espíritos Santos, inclusive nesse momento estou fazendo serviço disso. Na Santa Igreja Católica, Santa? Santa? Na Comissão dos Santos. Na Comissão dos Santos, você acredita que os santos estão todos lá reunidos esperando o faraísmo, o momento que vocês vão chegar até lá, né? Ao contrário disso, muitos santos estão aqui, lá o tempo todo. Muitos santos que vocês acham que são santos não estão nem para o céu. e estão reencarnando aqui. Inclusive, tem santo que vocês pensam, que é santo que está aqui na forma de... E muitos que vocês pensam, são políticos. Estão arrasando com vocês. Vocês estão santificando aqueles que não são santificados. Existem alguns, mas não são todos. Porque quem santificou quem foi? Aquela Santa Igreja que eu não creio. A Santa Igreja, e eu fui, você sabe muito bem que eu fui de covento. Eu era a primeira a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas eu sou confiante. Na Comissão do Estado, na ressurreição da carne. Como é que eu vou acreditar em ressurreição da carne se não existe carne que ressuscite? Eu creio muito na reencarnação porque eu sou parte disso. E você também. Vai ter que morrer para perceber isso. Esse povo que gosta de se... de insistir. que é ressurreição, tem que perceber. Quando é que eu vou perceber que nada que morre vive de novo? Nem o próprio Cristo estava morto quando vocês dizem que morreu. Entendo. Também seria, como eu posso dizer, uma quebra de lei universal, por exemplo. A carne é uma fase da existência apenas. Aquela carne, a partir do momento que seu espírito não utiliza mais ela, ela volta à Terra. Não seria algo complexo de se entender. Se tiver que entender eu creio na vida eterna, amei na vida eterna, é bem que bom que creia mesmo, porque é eterna mesmo. E subindo e elevando e chegando. Assim como os animais caminham para o homem, o homem caminha para Deus. Sabe, Deus, onde é que eu estou nesse buraco aí? Tendo que vir ajudar os animais aqui. E graças a Deus por isso. Quantas pessoas que não têm uma palavra dessa para ouvir? Eu entendo que muitas pessoas não têm essa palavra para ouvir porque não sabem honrar pai e mãe, que também é um mandamento. Sabe o que é honrar pai e mãe, seu João? Respeitar os pais e obedecer. Você não tem diálogo dentro de casa, você não tem diálogo em lugar, não nem mesmo em lugar. Você vai dependendo de quem alguém dialogue por você e tenha seus pensamentos. Você tem que pensar por você. Enquanto já tem honrar os pais a discutir, conversar e aprender junto com seus pais. Tem gente que mantém uma distância tão grande dentro de casa que deixa de honrar. E isso não é algo raro que vai ter festas. Isso aí se refere ao dia de adorar a Deus. Adore a Deus todos os dias e principalmente o Deus que habita dentro de você. O seu irmão. Se você dá um olhar para o seu irmão enxergar para de enxergar as pessoas que estão dentro desse meio que você divide como se você fosse melhor que ele. Na verdade, ele se incomoda tanto e fala assim não tomar meu santo nome porque o nome dele não é o sentido do nome mas sim a presença dele. você faz tudo isso toda essa lista que eu falei aí. Entendo. Isso é uma verdade. E me diz uma coisa. Desculpa, cortou a chamada que a senhora disse? Me desculpe se eu estou alterada. Não, está ótimo. É melhor assim mesmo. Estou ótimo. Doutora Mulan, eu não estou conseguindo ouvir a senhora. Espera aí, só um momento que eu vou tentar acertar por aqui mas parece que a conexão que faz esse meio eletrônico para nós conversarmos ela está dando um problema. só um momento. A senhora me ouve? A senhora me ouve, dona Mulambo? Estou lhe ouvindo perfeitamente. O senhor está lhe ouvindo? Sim, estou sim. Parece que houve um corte durante a gravação. A senhora tinha parado e eu disse está ótimo o ensinamento. Aí a senhora continuou aí eu não ouvi mais. A senhora pode repetir por favor? Eu falei alguma bobagem do tipo não me perdoa porque eu estou muito alterado hoje. Mas eu não estou. Acho que esse corte que vocês tiveram tecnológico deve ter sido provocado por algum fantasma ou demônio que está caminhando sobre a Terra. Que é isso que o povo acredita. Daqui a pouco eu vou falar que é o diabo que está atrapalhando a nossa comunicação. o diabo da forma como todo mundo acredita eu tenho uma opinião muito particular sobre ele. Eu acho que esse diabo que tanto acreditam seria muito mais a ignorância humana. Certamente que sim. Certamente que sim. Porque ele que divide ele que separa a evolução do ser humano do que é o verdadeiro Deus. Não é mesmo? É verdade. E a colocação de quaresma. Agora eu queria que a senhora me desse uma opinião da seguinte forma. Eu sou um bandista eu tenho uma casa eu deixo a minha casa fechada durante a quaresma. Todas as pessoas que tem uma necessidade que precisam de um atendimento nesse período e não conseguem esse atendimento por acaso estar fechada isso tem algum peso espiritual para o regente da casa e para as pessoas que ali trabalham? Claro. porque eles não estão cumprindo aquele contrato que eles fizeram com a espiritualidade e essas pessoas que não estão tendo tratamento aqui a praude elas vão para as igrejas para a concorrência para aquele lugar que fala mal de vocês. Vocês estão sendo péssimos samaritanos porque estão sendo chamados de samaritanos e vocês poderiam estar curando o lugar. Não estão me refletindo ao senhor, São João. Estou sendo genegalizantes que todos não tem esse negócio de fechar terreiro. Chega. Sabe por que? Uma coisa é fundamento e outra coisa é tradição e outra coisa é submissão. Então, no começo já tinha medo da igreja católica vamos obedecer à igreja católica então vamos cobrir nossos terreiros não vamos trabalhar e ficar quietinho. Enquanto isso as outras estão falando mal de vocês. Vocês não têm que basear os seus calendários na igreja católica. Ela segue o caminho dela e um dia vai acabar essa igreja católica se o senhor não sabe. Ela já está em decadência. entendo. E quanto a esse período de acordo com o nosso calendário onde muitas pessoas acreditam dessa forma e agem dessa forma isso reflete no trabalho da senhora como? E dos outros irmãos Exus. Como isso reflete? Gera mais trabalho? Gera, digamos assim mais peso energético durante a função de vocês devido à consciência está dando força a essa energia que foi criada de tantos e tantos anos? A atmosfera se torna mais pesada devido ao inconsciente coletivo causado por vocês que por tradição submissão subserviência acabam criando em suas cabeças. Agora, se um bandista trabalhar durante todos esses dias isso é a forma de amar a Deus sobre todas as coisas amar a todos a todos perdoar a todos servir e a ninguém excluir se isto for feito vocês anulam esse efeito negativo que a quaresma tem. Um bandista não tem que seguir sua quaresma católica. Muitos dirigentes vão dizer esta oubagina está mentindo não senhor estou trazendo somente para a consciência porque durante muito tempo ficaram calados os próprios médiuns ficavam calados porque dependiam de outros médiuns mais velhos só que esses estão falecendo que o tempo deles passou e agora é o tempo da cultura do conhecimento da caridade da sensatez e é isso que eu estou fazendo aqui. Verdade eu acredito dessa forma eu acredito que não tem que haver uma parada de trabalho por causa de carnaval por causa de quaresma mas e todas essas pessoas que acreditam e tem isso como uma tradição uma delas que resolveu quebrar isso ela vai ser digamos assim boicotada por outras da casa que ela frequenta isso é um princípio de nessa pessoa começar a falar expressar um pouco mais as suas opiniões para que tente fazer isso mesmo que seja rechaçada não o caso dela querer abandonar a casa mas que ela pelo menos tente se expressar um pouco mais que às vezes ela não fala dentro da casa onde ela está que ela pode estar ajudando no despertar das consciências das pessoas que estão ali se ela concorda todos devem tentar despeitar a consciência isso é amar a Deus é amar ao próximo como a ti mesmo isso é expressar a expressão de Deus não é de você tem que entender e expressar para a pessoa o que é a verdade que aí a verdade vai nos libertar e a verdade é isso meu filho fica dependendo de tradição que não tem fundamento nenhum isso já parece que é coisa de país de pobre de consciência que não cresce e hoje já não tem mais isso todos são ricos em seu conhecimento e sua evolução espiritual independente da situação financeira é possível muito bem virar essa banda essa roubadeira que vocês têm eu vejo a situação financeira que vocês estão passando é possível mudar também as consciências e também a espiritualidade eu creio nisso mas tudo depende digamos de um primeiro passo dentro de cada um eu gostaria que um verdadeiro umbandista entrasse de quinta para sexta-feira na sexta-feira santa e viesse mastigando um belo pedaço de carne na frente do pai de santo para ver o que o pai de santo vai dizer vocês deveriam estar comendo um bacalhau esse bacalhau é subverserência também a corte que tinha que vender bacalhau para vocês consumirem ah porque peixe não é carne ah por favor não tome muito tempo é verdade tem gente seu João eu vou falar uma coisa para o senhor tem gente que faz promessa para essa época e falar assim durante o mês inteiro eu vou comer só peixe como se peixe fosse artigo de pobre nesse país não é mesmo porque pelo que eu sei isso é coisa que a gente ri já foi de gente pobre do passado mas hoje em dia o povo come salmão cabarol lagosta aquelas coisas que eles têm desingelado que os japoneses comem todas essas coisas vocês querem comer do bom e do melhor durante a quaresma quaresma é restrição se é que quer respeitar isso seu católico não é prazer e cá entre nós você acha que Jesus ficou 40 dias 40 dias sem ter tentado ter um demônio você acha que tem um demônio a tentar ele já tinha muito bem convicção de quem era ele ele poderia estar dentro desse deserto talvez matando o demônio interno porque mesmo ele tinha seus demônios internos assim como Buda livrou-se da sua ilusão da deusa maia a mesma coisa ele estava fazendo lá livrando-se da carnalização que ele tinha dentro dele não era demônio não e porque 40 dias demora muito tempo é um tal de 40 dias pra poder chuteio 40 dias de nuvem 40 anos pra ficar no deserto 40 dias de restrição e demônio tentando 40 pra tudo vocês iam catar esse número e jogar na loteria é tanto 40 40 40 porque o povo adora esse navio da vez é verdade talvez percebam que ele não morreu com 32 mas com 40 e talvez percebam que ele nem morreu nessa idade sim foi uma separação separou-se da sua obrigação naquele momento partiu pro oriente porque se alguém morreu na cruz ele não foi entendo o que ela quer dizer adoro comemorar adoro comemorar a morte dele eles nem morreu mas isso é uma conversa pra outros momentos e vale comentar também que as datas que se utilizam aqui do nosso calendário eram totalmente diferentes do calendário deles mesmo que ele tivesse morrido da cruz não seria algo síncrono com o nosso calendário ele foi pra cruz com 40 anos meu filho existia uma diferença de contagem de anos gregoriano essas diferenças porque se você considerar na história o tempo quando ele foi batizado na verdade ele foi batizado por João Batista depois de João Batista ter morrido é um erro de cálculo terrível isso aí se você olhar o ano que João Batista batizou Jesus não combina com a data que João Batista estaria na terra de acordo com a nossa contagem já tinha ele morrido como é que ele foi batizado morto mas o fato é que ele foi batizado e não simplesmente foi um erro ele foi batizado é um erro de contagem de anos mas ele não foi com 33 anos existe um motivo também cabalístico para se contar esse número 33 mas ele foi com 40 anos e morreu com o dobro disso entendo isso aí também é razão do motivo do número 33 nessa questão cabalística então o fato de não ter sido da forma que acreditamos não tira a potência do número e tampouco ele vai influir na divindade dele o senhor sabe porque que se fala 40 tire um zero verá que são 4 4 são cada ponto da cruz cada momento de cruzamento cada 4 representa os 4 elementos os signos dos zodíacos são os 3 momentos de cada de cada um dos 3 signos são os seus elementos cada cada parte da cruz leva 3 elementos cada parte da cruz levam 3 elementos não eu não entendi não entendi corretamente me diz por favor são 12 signos imagina um círculo composto por 12 signos e uma cruz no meio sim esta cruz separa os elementos agora eu entendi e este mesmo Jesus seria o sol e esse sol passando por cada um destes elementos cada um destes signos e irradiando em cada um dos sentidos cada um dos elementos rege uma qualidade humana olha só que interessante e isso se aplica também a outras culturas que não seguem a Cristo com os seus avatares que também tiveram histórias similares a dele sim isso é isso é paganismo isso é magia antiga sim já que a constelação é a mesma para todos esses 40 você pega 4 e tira um 0 você vai ver olha que coisa interessante essa colocação dessa forma eu nunca tinha observado muito obrigado essa é nova quando eu digo que ele morreu com o dobro disso eu digo 8 porque o 8 que é o 8 deitado não é Lémini Stata que é aquele segundo de eternidade ele partiu para o infinito estou dando aulinha mas se você ainda te digo mais a cruz é a pirâmide viu bolso a cruz é a pirâmide a cruz representa a pirâmide que ela tem 4 lados sendo que central justamente representa Deus descendo a esses 4 lados cada cada tem um quinto elemento Deus descendo sobre o ser humano é por algumas culturas ar água terra fogo e a caixa sim representa justamente isso é muito complexo estamos falando de alta magia e eu queria falar aqui justamente para acabar dessa palhaçada de depender de igreja católica de medo que não é necessidade desse medo realmente eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver se ela me permite não tem nada a ver com a questão da quaresma e o assunto abordado até agora se eu souber a ferramenta que eu conheci nesse final de semana que seria a Ayahuasca ela não seria uma boa aplicação para ser induzida de forma lenta no auxílio do desenvolvimento da mediunidade em alguns terreiros de Umbanda certamente que sim certamente que sim as plantas estão a serviço as plantas que são utilizadas para fazer a sua conexão com o divino estão a serviço do ser humano o problema é vou usar agora a palavra de um dos mestres desta planta ele disse o daime é para todos nem todos são para o daime existem pessoas que não estão preparadas existem pessoas que não estão preparadas nem mesmo para ser médiums e agora que nós estamos separando o joio do trigo mas sim estas plantas são muito especiais até mesmo esses rapés que vocês insuflam servem para desenvolvimento mediúnico mas se eu disser isso todo mundo vai sair comprando vai acabar banalizando as plantas e nem estão preparados para isso mas sim grandes médiums hoje se fazem utilizando essas plantas aprendidas a partir daqueles que são simples selvagens não é isso mesmo? verdade e digamos que é uma ferramenta que digamos que auxiliaria muito algumas pessoas mas realmente o senhor teve essa experiência como foi a sua experiência São João? olha digamos que eu me firmei um pouco mais no trabalho que eu faço meu trabalho como médium e como ser humano eu me limpei como ser humano e me firmei no meu trabalho como médium pelas coisas que eu vi fiz e que eu acredito que eu acho que eu acredito que eu tenha feito eu não me arrependo foi um divisor de águas foi uma experiência muito boa para mim o estandarte da responsabilidade foi colocado na sua mão e este trabalho que está sendo feito agora é a extensão disso a única coisa que aconteceu lá é que você enxergou agora qual é a sua menção o senhor vai ser porta-voz da palavra da espiritualidade e já estou sendo e graças a Deus por isso e como eu disse para seu Tupinambá e para os outros irmãos que estavam lá eu não arredo o pé continuará dessa forma então trabalhando cada vez mais intensamente para a evolução da espiritualidade neste país e neste mundo e agora já estão falando até francês é verdade e é interessante colocar dessa forma porque as pessoas centralizam dividem quando na verdade o propósito é unificar o propósito é expandir e isso dá a impressão de que quebra determinado centro de controle que é cômodo para alguns e que esses alguns não querem que seja quebrado o meu recado desta singela mensagem desta uma hora que estamos conversando é o seguinte quebrem esta matriz de controle esta matriz de controle e esta quaresma é também uma matriz de controle quebrem rompam rompam com tudo isso para que vocês sejam seres livres e pensantes e pensem acima de tudo autoconhecimento consciência caridade paz e amor servir a todos perdoar a ninguém excluir significa não excluir se também você não tem que ser um servo do medo o medo não é de Deus e este medo que esta total quaresma causa não é ligado a evolução do ser humano se vocês querem acender vão deixar seus medinhos de lado ah porque eu tive a visão disso e aquilo disso e aquilo sua mediunidade permitindo ou então a sua loucura é verdade o fato é o que você vai fazer com a informação que a mediunidade ou que a loucura passou sim se ouvíssemos alguns loucos que queriam por exemplo uma reforma do país uma reforma de uma de uma outra forma que não fosse tão que gerasse tanta violência como está acontecendo hoje já passaram alguns pela história e não foram ouvidos e o país está como está sim as religiões tem que ser baseada somente em uma coisa a sua conexão com Deus tem que ser ligada bem disse é isso Matheus 22 eu só quero nosso amor e esse amor não é se estende a ele mas a vocês a todos esta é a união é o tal amor a agape que se fala verdade a senhora falou hoje muita coisa de uma forma que digamos que o conhecimento que veio hoje ele foi um brinde muito obrigado posso perguntar se a senhora trabalha somente como um mulambo ou trabalha com outra falangeira atuando com alta magia dona mulambo trabalho como outra falangeira trabalhando em alta magia você está bem adivinhão não é mesmo não estou sozinha que existe uma reunião agora falando em comunicação com o senhor existe a possibilidade de uma aula seja na roupagem de mulambo hoje talvez não em outro com certeza sim que a aula de hoje já foi muito boa eu consigo perceber um pouco ouvindo e reouvindo as entrelinhas do que eu não consegui acompanhar o raciocínio agora mas vem muita coisa muito obrigado a todos que permitiram que esse conhecimento viesse aquilo que eu não sei se é o João me ensinam e eu passo a frente eu também tenho meus mentores o conhecimento não para e ninguém para de ensinar a ninguém eu era bem mais xucra eu continuo xucra mas continuo aprendendo a cada dia mas sou verdadeira eu acho eu achei muito bom o que veio você falou da quaresma você falou da questão dogmática das tradições ainda falou o que você falou de alta magia e poucas pessoas vão perceber as entrelinhas disso mas já é uma coisa muito boa meus professores são muito mestres no que fazem no seu João são mestres no que fazem o senhor sabe que não é por acaso o senhor se chama seu João não é seu João o acado não existe né Mulan a sua palavra batiza o que é batizar é libertar o senhor é libertador a sua função é bem específica foi confirmado no trabalho bem isso mesmo um pouco pesado mas posso dizer uma coisa a satisfação de um trabalho bem feito vale a pena você viu a realização não viu você viu sua capacidade sendo colocada a própria você vê no resultado é com isso que eu fico contente e eu quero que as minhas palavras que foram dicas aqui abram as consciências e parem de ter medo dessa palhaçada de quaresma isso é uma que não é de um bandista isso é medo respeitem os jejuns mas façam um jejum diferente façam um jejum de não falar mal dos outros façam um jejum respeitando as qualidades dos mandamentos que eu repeti aqui que eu falei ao contrário não falando que nós somos ao contrário eu vim de trás para frente nos mandamentos em vez de começar por amar a Deus sobre todas as coisas eu vim do fim para o começo para ver se enxerga então mantenham a sua consciência seu conhecimento e não dependam dos outros pensem pensem mais do que aquele que está acima do seu público sejam melhores que seus pais de santo tem muitos pais de santo que não sabem nós estávamos dependendo da morte de muitos a passagem de muitos para que nascesse uma nova banda onde a consciência dos jovens permitiria que um culto mais renovado surgisse está certo está certo vou te falar saio feliz demais dessa conversa aprendi muito obrigado satisfeito e o que que a senhora quer falar que eu não tenho abordado tem mais alguma coisa eu acho que eu já não tenho papo na língua acho que eu falei tudo que tinha que falar está certo e pare de criticar as entidades que utilizam álcool porque elas utilizam álcool por algum motivo entre elas eu por exemplo essa que vos fala eu adoro tomar minha cidra que é para facilitar a comunicação do médio então assim ou quando forem criticar já segura a língua preta dentro de suas bocas porque a manifestação mediúnica de cada um é individual cada um e eu espero seu João que realmente essa mensagem chegue o mais rápido possível para que deixem antes desse final de quaresma para que não virem essa palhaçada essa dependência esse medo esse favor esse pânico que meia dúzia de médios andam espalhando por aí dizendo agora em nome do cardecismo mas eu vim aqui dizer em nome da Umbanda estão mentindo tem muita gente deslumbrada tem gente que se acha médio não tem nenhum Miguel Arcanjo soltando demônio por aí não não tem espírito solto não tem nada está tudo do jeito que estava antes e vamos parar com essa loucura vamos fazer vamos fazer caridade vamos ter consciência dá certo deixa comigo eu vou soltar ele o mais rápido possível é isso meu querido eu lhe agradeço por ter me ouvido agradeço as pessoas que estão ouvindo e a mais do que ouvir que estejam escutando e colocando em suas consciências Maria Mulambo se retira salve salve dona Mulambo salve 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 Legenda Adriana Zanotto